Glória a Deus, igreja! Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Podem dar uma glória a Deus? Irmãos, o melhor desse congresso é o alimento espiritual, amém? Você não veio aqui para passear, você não veio aqui para ficar desfilando, você veio aqui para adorar, amém? Amém? Então cadê o povo que vai adorar nesta noite? Isso aqui é Betel, irmão. A casa de Deus não pode se tornar uma pista de desfile, amém? A casa de Deus tem que se tornar uma casa de oração. Peço a você que todos nós vamos agora ler a mensagem do Senhor que Deus tem para nós. Quero aqui estender meus agradecimentos, enquanto você abre sua Bíblia em 1 Samuel. Eu quero aqui estender meus agradecimentos ao pastor Heldo Ramos, que nos fez o convite. Eu sou pastor de igreja na cidade de Pedro do Indaiá, onde nós temos uma igreja ali para a glória de Deus. Estão me acompanhando o casal missionário, né? A Marcia Helena, o Marcos, o Fernando. Está comigo também a dupla, o Elton Valquíria, que tem sido benção no nosso ministério. E também a sua amiga Keldman, também, que está nos acompanhando neste trabalho. E eu quero agradecer todos os príncipes de Deus, aqueles que já pregaram. Quero dizer que eu estou em uma responsabilidade aqui, porque foi só mensagem poderosa. É só Jesus. Amém, irmãos? E eu quero louvar a Deus, a minha digníssima esposa não pôde estar aqui, devido os trabalhos lá na nossa igreja, na nossa sede. Então, ela não pôde estar aqui, mas ela está orando por nós e por esse congresso. Amém, irmãos? Eu vou pedir sua atenção em nome de Jesus, para que nós nos concentramos aqui na palavra de Deus. Amém? Então, quero aqui agradecer a Deus e também ao Bispo Genivaldo José, onde eu sou um dos representantes em Minas Gerais, do maior evento que vai acontecer em Brasília, Combreche, Brasília em Chamas. Vai meu abraço aí para o Bispo Genivaldo José, que eu estou aqui representando ele e toda Brasília, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Diga amém. Graças a Deus. Você achou a Bíblia? Diga amém. Vira para esse irmão perfumado e abençoado do seu lado e fala com ele assim, Agora é a melhor parte. Vamos ouvir a palavra. A melhor parte é a palavra. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Primeiro Samuel, capítulo de número 16, eu vou pedir o sonoplasta aí para me ajudar no fundo, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, por gentileza, se for possível, em nome de Jesus, que você me ajudar no fundo, meu filho. Obrigado. Primeiro Samuel, capítulo 16, verso de número 1, a Bíblia diz assim, E disse o Senhor a Samuel, Até quando? Terá penas de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Diz-se Samuel, como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo o novilho. E disse, vim sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que has de fazer. Diga comigo, eu te mostrarei o que has de fazer. Amém. E ungi-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor. E veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro dos anciões da cidade, tremendo. E perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Sucedeu, que entrando ele, viu Eliabe. E disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior. Porém, o Senhor, o coração, sente-se dando glória e glorificando o Senhor com as suas palmas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, eu quero ser breve, rápido e objetivo nas minhas palavras ao pronunciar o texto. Quando nós olhamos para as escrituras sagradas, nós destacamos vários relatos e histórias sobre a nação de Israel. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos Deus dar continuidade à sua promessa. Quando nós olhamos para Deus, nós vemos que o Senhor está dando continuidade à promessa que fez sobre a casa de Israel. Quando nós vemos no livro do Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama o patriarca a Abraão, e desde Abraão, ele vai abençoar todos aqueles que o te abençoarem. E Deus vai dizer com Abraão, em ti serão bendita todas as famílias da terra. Porém, o povo desce para o Egito. Deus envia Moisés, liberta o povo. Entramos no livro de Samuel e vemos que Deus ainda tem promessa sobre Israel. Deus tem promessa sobre o seu povo. E aí vai entrar a época dos monarcas. Deus vai levantar por intermédio do povo, por pressão do povo. Deus vai eleger o Saul como rei do povo. Deus vai levantar Saul para governar o povo. Porque o povo agora queria alguém para governá-los. Porque o povo agora queria alguém para mandá-los. Porque o povo agora não estava satisfeito com aquilo que Deus estava falando com eles. Agora eles querem andarem com a direção de um homem. E na pressão deles, Samuel intercede a Deus. E Deus vai dar para o povo aquilo que o povo quer. Mas Deus não aprovou, mas o povo quis. Agora, Saul é levantado como rei. Saul de origem nobre. Saul de altura boa. Saul era um homem forte. Saul tinha todos os requisitos de alguém que poderia ser rei. Saul tinha todos os requisitos de alguém que poderia exercer o reinado sobre Israel. Porém, Deus sabendo sobre a vida de Saul, Deus vai pedir que Samuel unge a Saul. Quando nós lemos até chegar no capítulo 15, nós destacamos que Saul, no começo, ele não foi um rei ruim. No início, Saul fez aquilo de fato que o Senhor mandara. De fato, Saul estava andando segundo os requisitos do profeta Samuel. Mas vai chegar um tempo que o sucesso, vai chegar um tempo que o dinheiro, vai chegar um tempo em que a riqueza vai subir para o coração de Saul. Saul, Saul agora já não quer mais andar pela direção da voz do profeta. Saul agora já não quer mais andar pela direção daquilo que Deus disse. O que vai fazer? Quando nós lemos o capítulo 15, nós vemos que Deus vai rejeitar a Saul. Nós vemos que Deus vai tirar o trono de Saul. Mas Saul continua exercendo. Saul continua em cima do trono. Saul continua com a coroa sobre a cabeça. Mas Saul não tem mais a presença do Espírito Santo. Saul não tem mais a presença de Deus. E agora, quando nós lemos o capítulo de número 16, nós vamos ver que agora não é o povo que está pressionando. Não é o povo que está falando. Agora, no capítulo de número 16, é o próprio Deus que vai falar com Samuel. Samuel é o próprio Deus que vai falar com Samuel e vai dizer, Samuel vai à casa de Jessé. O Belémita, Samuel se residia em Samar. De Samar até Belém era uma caminhada longa. Agora, nós vamos ver que Deus vai pedir para Samuel ir à casa de Jessé. O interessante que nós lemos. O interessante que nós analisamos. O interessante quando nós olhamos para a história. É que mesmo antes de Saul ser elegido rei, Deus já tinha o seu escolhido. Antes de Saul exercer o seu reinado. Deus já tinha alguém para o trono. Deus já tinha alguém para governar Israel. Mas, o povo agora quer o rei. Saúl perde o seu reinado. Deus agora vai pedir a Samuel, você vai na casa de Jessé. Por quê? Porque lá é o Senhor. Eu escolhi o rei. Eu provi de um rei. Mas, quando nós lemos a história, os príncipes, pregadores, pastores, homens e mulheres de Deus. Deus, ele é bem claro e específico, nas suas qualificações, quando ele fala para Samuel. Samuel, você vai na casa de Jessé. Porém, você vai ungir aquele que eu designar. Tem alguém comigo aqui? Aí, Deus vai colocar alguns requisitos. Porque agora, as coisas de Deus, não é pela metade. As coisas de Deus, a obra é completa. Agora, Deus vai pedir para Samuel. Você vai lá. E você vai ungir. Aquele a quem eu te mostrar. Aquele a quem eu te falar. Mas, o homem, nós, seres humanos, nós temos algo em nós. Nós temos algo conosco. E isto é do ser humano. E isto é da nossa fama. O que é? Quando nós lemos, nós vemos que Deus fala para Samuel. Samuel, lá na casa, tem alguém que eu escolhi. Porém, Samuel, você vai só ungir quando eu mandar. Você só vai levantar quando eu mandar. A Bíblia vai dizer que Samuel, o batimona, Petra, vai à casa de Jessé. Mas, quando Samuel, entra na casa de Jessé. O texto diz, e não sou eu que estou dizendo. O texto vai dizer, que a primeira coisa que o profeta Samuel vai fazer, ele vai encontrar com Eliabe. E aí, a Bíblia vai dizer, que quando Samuel olha para Eliabe. Samuel vai dizer contigo. Certamente, aqui está o rei de Israel. Mas, só que Samuel esqueceu, que Deus ainda não tinha falado. Samuel foi levado pela sua visão. Samuel foi levado pelo seu intuito de olhar para Eliabe. E por que ele achou que Eliabe seria o rei? Eu te explico. É porque Eliabe era alto. Eliabe tinha altura. Eliabe era forte. Eliabe tinha todas as qualificações para sentar no trono. É por isso que Samuel vai olhar para Eliabe e vai dizer, aqui está o rei. Mas, você lembra que no capítulo anterior, Deus diz, você só vai ungir quem eu mandar. Você só vai derramar o óleo em quem eu te mostrar. Mas, por que pregador que Samuel foi ungir Eliabe? Querer ungir Eliabe? É porque o homem, é porque nós temos um defeito. Ou, às vezes, se posso dizer qualidade. É porque nós somos movidos pelas nossas emoções. É porque nós somos movidos pela aparência, pela fama, pelo terno, pelo sapato, pelo dinheiro. Alguém pegou? Pelo dinheiro. Pelo sapato. Por aquilo que você tem. Pela casa que você tem. Pelo dinheiro que você tem. Mas, só que Deus não. Deus não é movido pela fama. Pelo dinheiro. Pelo fato. Deus é movido por uma coisa que Ele fala para Davi. Ele não resiste. O coração contrito e a quebrantar. Pode dar glória. Pode dar glória. Pode dar glória. A Bíblia vai dizer que Samuel entra na casa de Jessé e ao entrar se depara com Eliabe. Homem alto, forte, guerreiro. Quem é que não pensava que ele seria o rei? Mas, só que aí Deus fala, ei Samuel, lembrando, irmãos, que Deus fez questão de lembrar Samuel de novo. Eu ainda não te designei. Eu ainda não te mostrei. É porque o homem. Olha para cá e pega isso. É porque o homem. Ele te qualifica. Pelo aquilo que você tem. O homem te qualifica pela aparência. O homem te qualifica pelo dinheiro. O homem te qualifica pelo carro. O homem te qualifica pela casa. Pelo iate. Pela fama. Mas, só que Deus não. Deus vai falar para Samuel. Não é Eliabe. E também, muito menos, Samar. E aí, talvez, na cabeça do profeta Samuel, Samuel disse, não é este. E aí, a Bíblia vai dizer, que Samuel fala para Jessé. Cadê? Passaram os seus sete filhos. E aí, o profeta é obrigado a fazer a pergunta para Jessé. Porque se alguém perguntar, tem mais alguém aqui? Se você tiver oito filhos. E se alguém perguntar, tem mais alguém ali dos sete? Você tem que dizer, tem mais alguém. Mas, só que aqui, Jessé cala. E o profeta pergunta, acabou os seus filhos. Por que nenhum desses, Deus achou graça? Olha para cá. Deus não levantou Eliabe, não é porque ele era ruim, irmãos. Deus não levantou Eliabe, porque Eliabe não tinha qualidade para o trono. Não é isso. Deus só não levantou Eliabe para sentar na cadeira. Porque Deus é uma coisa que o homem não vê, o futuro. Deus é uma coisa que o homem não vê, lá na frente. Deus não é levado pelo seu momento. Deus não é levado pelas emoções do momento. Por que Deus não colocou Eliabe no trono, se ele tinha tudo para sentar no trono pregador? O texto já nos responde, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê o coração. O homem, porém, vê por fora. Deus viu em Eliabe uma qualidade para pregar, uma qualidade para ensinar, uma qualidade para sentar na cadeira. Mas só que Deus viu também, que lá na frente ele ia colocar o reinado a se perder. Deus já viu que lá na frente em Eliabe não teria maturidade o suficiente para sentar. E aí, enquanto, voltando para o capítulo 15, enquanto Saúl estava aprontando, Enquanto Saúl estava fazendo tudo, tinha o mais pequeno no pasto. Enquanto todos faziam e acontecia, tinha o mais pequeno no pasto. Davi estava no anonimato. Davi estava cuidando de ovelhas que não eram suas. Davi estava cuidando de ovelhas do seu pai. Aí o profeta pergunta, acabou os filhos? Por que? Eu estou indo embora. A botija de azeite não foi derramada. Tem mais alguém? Aí o pai é obrigado a dizer, tem o mais menor. Não está escrito, mas pregador, como se diz o meu amigo, vai longe. Jessé disse, tem o mais novo, mas esse aí? Se esses aqui, que são bonitos, fortes, de aparência, de eloquência, de hemenêutica, não servem, o pequeno lá fora não serve. O que está no anonimato não serve. Aí Deus disse, é ele que eu quero, manda chamar. Pega o pequeno, chama Davi, porque enquanto ele não chegar, não vai ter reunião nesta casa. Pegou, alguém pegou, alguém pegou, alguém pegou. Deus está dizendo, enquanto ele não chegar, a festa não vai ser completa. Não vai ter reunião, não vai ter festa, não vai ter azeite, não vai ter um chão. Enquanto o mais pequeno, não chegar na casa. Os irmãos, ou até mesmo algum mensageiro, é obrigado a ir no pasto. Davi está no pasto, cuidando de ovelhas malhadas, enquanto na sua casa está tendo uma reunião. Mas o tempo que o menino passou no pasto não foi para o seu desprezo, querido. O tempo que Davi passou no pasto não foi um tempo perdido, mas foi um tempo de experiências. Foi um tempo de aprendizado. Porque antes de Deus lançar você como flecha, ele vai treinar você primeiro no pasto. Ele vai pegar você e vai levar para o pasto. Por que eu digo experiência? Porque o texto diz que Davi está no pasto, e aí veio o... A Bíblia diz que Davi está no pasto, e aí veio o... O que é isso, pregador? Deus estava dando Davi qualidades que ele não tinha. Eu vou dizer isso aqui de novo. Deus estava dando qualidades e experiências que o anonimato ainda não tinha. E aí você diz, eu não tenho aula, eu não estudo, eu não sei pregar. Você não precisa, o Espírito Santo te qualifica. O Espírito Santo te prepara. O Espírito Santo te levanta. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar em 1ª e 2ª reis, Deus levantou vários profetas no anonimato, sem falar o seu nome. Um deles foi usado para dar início à profecia que matou o rei Acabe. A Bíblia não fala o nome de profeta, apenas diz que um anonimato fez aquilo que o profeta disse. Deus sempre teve em toda a história da Bíblia Sagrada, os seus anonimatos. Porque o anonimato chega para surpreender aquele que acha que pode. O anonimato chega para surpreender aquele que fala que tem, que pode, que faz. Você não faz nada, meu filho. Quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem fala é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem exalta é Deus. Deus. E aí, pastor? A Bíblia diz então que os seus irmãos são obrigados a chamar Davi no pasto, Batimora. Davi está no pasto, matou um leão, matou um urso. Por que eu digo que essa experiência, irmão, está na Bíblia. Quem é pregador sabe do que eu estou dizendo. Lá na frente, o que Davi vai falar para Saúl? Quando vai topar com Golias? Você não pode ir, ele fala. Eu matei o urso, matei o leão. Quem é esse circunstício? Para afrontar o Deus vivo de Israel. Se não fosse experiência, para que que ele citar o urso e o leão lá na frente? Então, para que que você está questionando essa luta que você está passando? Você está escondido nas asas do Onipotente. Eu costumo dizer, irmão, Que Deus esconde algumas pessoas para revelá-las no tempo oportuno. Ah, meu Deus, eu vou falar. A Bíblia diz que Jesus desce para Nazaré com 12? 12? De 12 até a sua idade, que foi de 30? Você vê a Bíblia mencionar o seu crescimento? Você vê a Bíblia falar de Jesus? Aonde Jesus estava, então? Jesus estava escondido? Jesus estava crescendo. Jesus estava crescendo. Mas dentro do anonimato. Jesus só vai aparecer com 30. Lá em Nazaré. Aí Jesus já está pronto para cumprir sua missão. Tem hora que Deus vai esconder você. Mas vai te levantar para surpreender a muitos. Deus vai te levantar para surpreender uma geração que não acredita. Vamos embora para o texto que o tempo é ouro. Deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia diz, irmãos, que Davi está no pasto. Davi não imagina o que está acontecendo na sua casa. Mas de repente Davi está cuidando e esta visita que foram no pasto era impossível. Os seus irmãos iam até Davi. Porque os seus irmãos o desprezavam. Porque ele era um pastor de ovelhas malhadas. Agora, Davi está no pasto. E de repente Davi vê que alguém está vindo. Davi olha e vê que alguém está se aproximando. E Davi acha aquela atitude estranha. Porque tem alguém que está vindo me chamar. Do outro lado, Davi está pensando. Algo aconteceu na casa de papai. Mas só que o tempo de Davi ficar no anonimato acabou. O tempo de Davi ficar no pasto acabou. Aí a notícia chega. Estou te chamando lá em casa, Davi. O que aconteceu com o papai? Não. Quem está lá em casa é o profeta. E ele está dizendo que ninguém vai mover uma paia naquela mesa. Enquanto você não chegar, Davi. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar, Davi. Os seus irmãos, você acha que os irmãos de Davi ficaram satisfeitos com isso? Você acha que os irmãos de Davi se alegraram com isso? Não. Porque tem muita gente, irmãos. Que não se alegra com o seu crescimento. Tem muita gente que não se alegra com o seu desenvolvimento. Mas o que eu faço, pastor? Ignora e continua crescendo para a glória de Deus. Agora Davi é levado até a sua casa. E Davi chega lá e a Bíblia diz que Davi é ungido. Não em volta. Não na porta. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não seria melhor o profeta Samuel ir no pasto? Alguém entendeu isso aqui? Era melhor o profeta ir até o pasto e dizer Então você me dá licença, eu vou abrir a porta dos fundos E eu vou até o menino jogar o óleo na cabeça dele. Mas só que quando Deus quer exaltar alguém Quando Deus quer mostrar alguém Ele não vai te exaltar escondido Ele não vai te levantar escondido Tem alguém já pegando, pode dar glória, não é proibido A Bíblia vai dizer, meu irmão Pregador, que me antecedeu aqui muito bem A Bíblia diz Que é os irmãos que tem que trazer Davi a casa E aí, o que vai acontecer? Por que o profeta Samuel não foi ao pasto? Seria melhor Deus mandou jogar o óleo na sua cabeça Tchau e benção E ficaria por isso mesmo Davi Você vai ser ungido No meio No meio É no centro Seus irmãos Vão ser obrigados Seus irmãos Vão ter que olhar pra você E vai ter que ver A unção de Deus Descer sobre você É Deus dizendo pra alguém aqui nesta noite É Deus dizendo pra alguém aqui Quando eu quero exaltar alguém O meu projeto é completo A festa é completa O cenário é completo Ele não vai te exaltar No anonimato Mas vai te trazer Do anonimato E vai colocar você No meio da sua parentela No meio da sua parentela No meio da sua parentela No meio dos seus irmãos No meio daqueles Que te humilharam Que desacreditaram Que duvidaram Que disse Não vai Não consegue Não prega Aí Deus disse É meu E vai E prega E ensina Aí alguém disse É prostituta Deus disse É missionária Alguém disse É traficante Deus disse É pregador Alguém disse É projeto falido Deus disse Não É meu projeto Tem alguém dizendo Tem alguém olhando E está dizendo É prostituta É traficante Não vale nada Não presta Vai morrer É cadeia Ou cemitério Aí Deus está dizendo Eu vou confundir A lógica humana E vou mostrar Que quando eu quero Eu faço Quando eu quero Eu levanto Mas é traficante Deus disse Na sua boca É traficante Mas na minha É pregador É pregador Alguém disse pra você Que o seu marido É cachaceiro Que o seu filho É drogado Que a sua filha É puta Mas eu vim aqui Da cidade da pedra Dizer pra você Debaixo de um chão Que o seu filho É pregador Que a sua filha É missionária Que o seu marido É homem de Deus Quem está comigo? Quem está comigo? Da glória Da glória Da glória Da glória Da glória Da glória Da aleluia Da aleluia Ele está na casa Ele está na casa Só não sente Quem está gelado Só não sente Quem está gelado Mas está na casa Ali pegou Aqui pegou Aí lá fora pegou Está na casa Crente boca de concreto Não entende A linguagem do céu Crente boca de concreto Não entende A linguagem do céu Mas eu entendo Ali entende Aqui entende Eu vou dar um minuto Pra você adorar Eu vou dar um minuto Pra você glorificar Quem estava escondido Agora tem que aparecer Quem estava no tráfico Agora tem que pregar Quem estava na esquina Vendendo seu corpo Tem que se tornar missionário Alguém está olhando Pra você E desprezando você Alguém talvez Está olhando Pra sua vida E desprezando você Talvez pela sua cor Talvez pelo seu jeito De falar Talvez pelo seu jeito De andar Talvez pelo seu jeito De vestir Mas deixa eu dizer O homem A visão do homem Não interfere Naquilo que Deus É desprezível E faz a sentar Em meio ao príncipe Faz a sentar Em meio A príncipe De Deus Talvez você está dizendo Pastor Pra mim Eu nunca vou conseguir Chegar lá Talvez você tenha Um sonho Que alguém quis interromper Por você ser o menor Por você ser o mais pequeno Mas aí eu lembro Que Deus pega os pequenos E não o grande Porque quando alguém Fala que é grande Deus fala Então você é bom demais Pode ficar onde está Eu vou procurar É os desprezíveis Eu vou buscar É os desacreditados É quando um dia Virou pra esse pregador aqui E disse É nóia É cracudo É viciado É ladrão É presidiário Mas lá no céu Deus olhou pra mim E disse É pregador Da minha palavra É pregador Da minha palavra E aí Quando eu entendi isso Alguém disse Você é pequeno demais Você é fraco demais Você nunca vai chegar lá Mas só que o homem não entende Que quem abre caminhos É Deus Base bíblica João 14,6 Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vai ao pai Se não por mim Está na hora De muitos davis Se levantarem aqui Está na hora Fique de pé Eu quero profetizar Na sua vida Está na hora De muitos davis Sair do anonimato Está na hora De muitos pregadores Sair do anonimato Está na hora De muitos profetas Sair do anonimato É pregador É pregador E ninguém Pode impedir O que eu vou dizer Está para você Mas pode prestar Para mim E eu profetizo Que muitos davis Davi vai sair do anonimato Esta crise E Deus Vai pegar você E vai colocar Não apenas em um banco Mas vai colocar você Em meio a príncipes É no meio Que davis Se ajoelhou Foi no meio Os seus irmãos Estavam em volta O olho desceu Simbolizando O espírito santo Davi desceu Como um anonimato Pega isso aqui Eu termino Davi desceu Como um anonimato Mas levantou Como rei Mas levantou Como rei Mas levantou Como rei E joga a mão para cima E aplauda Esse Deus Te rebaixaram Como alguém Mas eu estou dizendo Vai levantar como profeta Vai levantar como missionário Vai levantar como pregador E eu profetizo Que é daqui de Juiz De fora para as nações Eu profetizo Que é do Rio de Janeiro Para as nações Eu profetizo Que é de todos os municípios E cidades Que Deus tem os seus davis Preocupa não irmão Aqui eu passo a minha oportunidade Mas não preocupa Olha para cá Não preocupa Deus está te vendo Deus está te escondendo Para que pastor Para que no momento certo Para que no momento certo Seus inimigos Vão contemplar Aquilo que Deus Vai fazer Na sua vida Em nome de Jesus Aplauda ele Em nome de Jesus E eu agradeço A minha rica Oportunidade Em nome de Jesus Aleluia Palavra maravilhosa Palavra maravilhosa E aí Obrigado.